O telefone muda a bateria Essa vai do Minas Gerais, uai Henrique Emanuel, top, dupla top São José do Rio Preto, São Paulo Lijão, viu? Obrigado Galera, um abraço, eu sou o Gino Um abração, eu sou o Gino Olha, Henrique Emanuel, dupla simpática, bonita, jovens Tem tudo pra explorar de sucesso nesse país E o que desejo é isso pra vocês, sucesso, meninos Opa, obrigado, obrigado Isso aqui foi Henrique Emanuel Rapaz, os meninos estão numa beca no estilo Tem arrastado o público do balão de passe em Minas Gerais As grandes casas de shows, os grandes eventos Voltou em exposições, a mulherada vai se apoiar Henrique Emanuel Vamos ver Henrique Emanuel Henrique Emanuel Você quer me provocar só pra castigar Hoje não sobra caro eu arrumado na cabeça Sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida Assim, hoje tudo é festa, ninguém contesta Eu vou pagar Largado, sozinho Deitado no meio fio, segurando o litrim Em mais uma furada entrei Onde era pra afirmar escorreguei Deixa eu voar, 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 voar Voar com a lua mil estrelas E não me beliscar E eu vou bebendo Tá doendo Passei um tempo até querendo te amar Meu coração já não quer mais aturar Simbora beber Simbora dançar Hoje tudo é festa, ninguém contesta Eu vou varrear O lançamento do nosso DVD Litrinho, Henrique Com certeza, Emanuel Um sonho, um projeto que hoje se torna realidade Graças a você que acreditou no nosso trabalho, hein? Obrigado, gente! Gente, Litrinho tá fazendo um sucesso entre a galera Fiquei sabendo que todo mundo tá pedindo Como que é isso aí? Uma sensação inexplicável, né? Porque você saber que uma música que você escreveu Uma história que você viveu Cantado por todos aqueles que gostam do sertanejo Gostam do nosso trabalho É uma sensação inexplicável Tentando por todos aqueles que gostam do sertanejo Gostam do sertanejo Gostam do sertanejo Gostam do sertanejo Deitado no meifio Segurando o litrim Ligando Chorando O telefone muda E a bateria Acabando Gostam do sertanejo Gostam do sertanejo Gostam do sertanejo Gostam do sertanejo Gostam do sertanejo